Música 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 Vamos brincar de bezeria e brincar de fazer amor Música Vamos brincar, vamos nos jolgar do meu barzinho Mãos na cima mexendo a marcura Dança comigo, dança comigo Mãos na cima mexendo a marcura Dança comigo, dança comigo Mãos na cima mexendo a marcura Dança comigo, dança comigo Vamos lá, f redes political, que você tá comigo, que vai comigo Oh, 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 oh Vamos ficar de mensagem, a vida de uma Fiz amor, oh, oh, oh Vamos ficar de peixaria, a vida de fazer amor Oh, 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 oh Vamos ficar de peixaria, a vida de fazer amor Oh, 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 oh Vamos vim cada Vai!